Tem povo novo na igreja ou não tem? Então vamos cantar! É povo novo, é povo novo É povo novo convertido na igreja Vamos cantar, meus irmãos, vamos louvar Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Vamos cantar, meus irmãos, vamos louvar Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Trazer as almas do meu ar e do Senhor É meu dever e é a nossa obrigação Se você quer ver Jesus Cristo morrerá Abra o joelho e fica em consagração É povo novo, é povo novo É povo novo convertido na igreja Vamos cantar, meus irmãos, vamos louvar Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Vamos cuidar desses homens convertidos Foram as almas que Jesus mandou buscar É dessa forma que estamos trabalhando E todo dia o evangelho anunciar É povo novo, é povo novo É povo novo convertido na igreja Vamos cantar, meus irmãos, vamos louvar Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Todos sabemos que o inimigo é furioso Para derrubar o rebanho do Senhor Quero dizer para os novos convertidos Jesus que ama, Jesus Cristo é amor É povo novo, é povo novo É povo novo convertido na igreja Vamos cantar, meus irmãos, vamos louvar Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Nesta igreja Jesus Cristo morrerá Nesta igreja Jesus Cristo morrerá